Itajubá visto de cima sobrevoa o parque da cidade de Itajubá e ao fundo avistamos o único laboratório do mundo que simula a produção de poços de petróleo na camada do pré-sal. O Centro Tecnológico para o Pré-Sal Brasileiro, CTPB, está localizado na área de expansão da Universidade Federal de Itajubá, UNIFE, dentro do Parque Científico e Tecnológico da nossa querida cidade de Itajubá. São mais de 300 milhões de reais de investimentos de um consórcio de empresas. Localizado na área de expansão da Universidade Federal de Itajubá, UNIFE, dentro do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, PCTI, o CTPB contará com instalações equipadas com tecnologias de ponta para o desenvolvimento e testes de equipamentos utilizados na produção de petróleo em condições típicas do pré-sal brasileiro. Essas condições envolvem pressões que podem ser até 200 vezes maiores do que a pressão atmosférica, água altamente salina e altos teores de gás carbônico, chegando até 80% V e V. As obras do laboratório foram iniciadas em 2021 e hoje ele encontra-se totalmente operacional e mesmo antes de sua inauguração formal, o laboratório já tem realizado atividades voltadas para o setor de óleo e gás. A existência dessa instalação possibilitará a inserção da UNIFE e do município de Itajubá no mapa global do petróleo, como um centro de referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse setor. O CTPB dispõe da tecnologia mais recente para a caracterização de emulsões, permitindo a realização de medições de suas principais propriedades, como viscosidade, densidade, tensão interfacial, composição e dimensões das gotas de fase dispersa, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. O banco de testes possui capacidade para movimentação de até 80 metros cúbicos por hora de fluidos, como água e óleo, e 90 metros cúbicos por hora de gases, permitindo a reprodução das condições de produção de um reservatório em todos os estágios de sua vida. Além disso, o banco de testes conta com instrumentação para medições de vazão, pressão e temperatura. Este complexo tem como objetivo disponibilizar uma instalação experimental capaz de desenvolver e qualificar tecnologias de processamento de fluidos compactos, eficientes, robustas e de baixo custo. Estas instalações podem apoiar o desenvolvimento e capacitação nas áreas de pus, recuperação avançada de petróleo associada a captura e armazenamento de carbono. O foco está no desenvolvimento de tecnologias eficientes, compactas e de baixo custo, visando tornar sustentável a redução das emissões de carbono. O CTPB possui uma usina fotovoltaica com capacidade de 500 kWP, capacidade no pico de produção, que está conectada à rede de energia e possui potência disponível de 1,5 megawatt. O CTPB também possui capacidade de geração própria utilizando diesel, com mais 1,5 megawatt. A necessidade de uma instalação como essa é tão significativa que, mesmo antes de sua inauguração, o CTPB já possui uma agenda formalmente contratada de testes e desenvolvimentos até o final de 2026, envolvendo um investimento de aproximadamente 200 milhões de reais. também estão em negociação contratos com empresas de outros países para além de 2027, com um valor estimado de 175 milhões de reais. Essa iniciativa colocará o Brasil na vanguarda tecnológica mundial, gerando um rico acervo de conhecimento e impulsionando o avanço do setor de petróleo e gás no país. Navegando pelo mundo, a vida é uma aventura, aproveite cada destino. Para mais imagens incríveis, confira o Itajubá visto de cima no Instagram.